Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor, enfermeiro, pesquisador e divulgador científico no campo da Educação e Saúde. Estamos hoje aqui com o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manuel Carlos Neire da Silva, graduado em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Rondônia, servidor público estatutário lotado na Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia, professor, autor e que hoje vem oferecer um pouco do seu tempo para conversar com a gente sobre as ações do Conselho Federal de Enfermagem na condução das políticas públicas de saúde e na preservação da saúde da vida dos profissionais de enfermagem aqui no Brasil. Presidente, muito obrigado, um excelente dia para o senhor e seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os profissionais de enfermagem, estudantes de enfermagem. É um prazer poder participar desse diálogo com você. Que bom. Presidente, tem algumas perguntas que eu selecionei dos inscritos no canal, dos seguidores das redes sociais, que falam que versam basicamente da ação do Conselho Federal de Enfermagem, dos conselhos regionais, das condições das políticas públicas e sanitárias de saúde, de respeito ao controle e ao combate ao Covid-19. Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte. Quais as principais ações políticas, administrativas, educativas e jurídicas que o Conselho Federal de Enfermagem está executando, está implementando na defesa de todos os profissionais de enfermagem do Brasil? Marcelo, os conselhos de enfermagem, eles são autarquias públicas, não vinculadas ao governo federal, apesar de sermos autarquias federais, no entanto, não há vinculação direta dos conselhos profissionais com a administração pública federal. Os conselhos são órgãos criados por lei, tanto o sistema COFEM-Coréns, como todos os demais conselhos federais e regionais vinculados a outras profissões. E tem funções específicas, também definidas na legislação que os criou. Então, para que seja criado um conselho federal, tem que ser aprovada uma lei pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. O sistema COFEM-Coréns, ele foi criado através da lei 5.905, ainda do ano de 73, em 1973. E a principal função dos conselhos de enfermagem é fiscalizar o exercício profissional, disciplinar o exercício profissional e regulamentar o exercício da profissão dentro dos limites que a lei estabelece, além de outras atividades também que são executadas, definidas em lei. Eu diria que a principal função dos conselhos profissionais de enfermagem é a fiscalização do exercício profissional. Nesse período agora de pandemia decretado pela Organização Mundial de Saúde, a partir de 11 de março de 2020, os conselhos de enfermagem, através do Conselho Federal, nós definimos uma série de atos, através de uma série de atos, uma atuação mais voltada para essa questão da pandemia do novo coronavírus, expedindo aí diversas resoluções do COFEM, protocolos também de atendimento de organização de serviços e outros protocolos voltados para o apoio aos profissionais de enfermagem nesse período de emergência global de saúde pública. Os conselhos regionais de enfermagem também continuam atuando, principalmente através dos seus setores de fiscalização para, inclusive, apurar todas as denúncias que têm sido encaminhadas pelos profissionais de enfermagem do Brasil. Brasil. Nós temos um quadro de muita dificuldade nesse período para os profissionais de enfermagem que estão na linha de frente do atendimento à população. Muitos problemas que já existiam dentro da categoria que levam um desgaste profissional muito grande dos profissionais de enfermagem e que, nesse momento, ficou muito evidenciado para toda a sociedade brasileira. Nós temos uma dificuldade muito grande de escassez de equipamento de proteção individual ainda no Brasil, mas é um problema também que tem afetado todos os países do mundo. Aqui no Brasil também, a própria questão do treinamento das equipes para enfrentar essa pandemia. É um problema que ainda está bastante evidente nos serviços de saúde. Também temos enfrentado muitos problemas em relação a profissionais de enfermagem. Os grupos mais vulneráveis a fazerem casos graves de Covid-19 mantidos na linha de frente de atuação com pacientes de Covid-19, entre outros problemas já conhecidos como o problema do excesso das jornadas de trabalho, os baixos salários que os profissionais vivenciam, muitas vezes tendo que trabalhar em mais de um vínculo empregatício. Essas coisas têm levado a soma desses fatores a um índice de adoecimento e inclusive de morte de profissionais de enfermagem muito acima do verificado em outros países do mundo, nesse período de pandemia. E nós, do sistema COFEM-COREN, nós temos procurado, dentro das nossas atribuições e até acima de muitas atribuições nossas, procurado, de todas as formas, dar apoio aos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente e também entrado, inclusive com diversas medidas judiciais, no sentido de proteger esses profissionais. Não só medidas junto à Justiça Federal, como também apresentações ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, ministérios públicos estaduais em vários estados, no sentido de melhorar essa condição de enfrentamento dos profissionais de enfermagem à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Perfeito, presidente. E como o COFEM está colaborando com as autoridades sanitárias no combate à pandemia da Covid-19? Digo isso porque é perceptível a dificuldade que o governo federal tem de trazer as entidades de classe, as autarquias, para deliberar sobre a condução do controle da pandemia, do combate à pandemia. Como o Conselho Federal de Enfermagem vem oferecendo forças, ou unindo forças junto ao Ministério da Saúde, o combate à Covid-19? Olha, desde o início da pandemia que nós temos feito um diálogo permanente com o Ministério da Saúde, anteriormente através de reuniões presenciais, mas com o agravamento da pandemia, essas reuniões hoje são muito por videoconferência. Já ainda no início do mês de março, nós protocolamos um documento junto ao Ministério da Saúde, o COFEM, inclusive tivemos uma reunião com o Ministério, juntamente com a comissão formada por mais oito presidentes de conselhos regionais de enfermagem, e nós protocolamos um documento solicitando providências urgentes do Ministério da Saúde no sentido de disponibilizar recursos financeiros para estados e municípios, para a contratação de profissionais de enfermagem. Nós sabemos que um dos maiores problemas que enfrentamos nos serviços é o problema do subdimensionamento, e era previsível, até pela experiência de outros estados, que muitos profissionais se contaminassem e entrassem em quarentena, desfalcando ainda mais essas equipes. Portanto, um dos primeiros documentos que protocolamos junto ao Ministério foi o pedido de disponibilização de recursos para a contratação de profissionais de enfermagem em todo o Brasil para o enfrentamento à Covid-19. Nesse mesmo documento pedimos também que o Ministério fizesse o esforço para a aquisição de equipamento de proteção individual para a disponibilização a todos os profissionais de saúde, a questão também da organização dos serviços, especificamente para o atendimento a pacientes de Covid-19, e da mesma forma que disponibilizasse treinamento para as equipes de enfermagem, as equipes de saúde em todo o país para esse enfrentamento. Posteriormente a isso, nós temos mantido um diálogo periódico, temos inclusive opinado nas principais ações que o Ministério da Saúde tem desenvolvido no nosso país. Perfeito, presidente. Em relação, eu sou professor, o senhor bem sabe que eu também é professor, e nós entendemos e percebemos que algumas instituições de ensino tentam não perder a quantidade de estudantes do corpo discente. Então, eles vêm implementando um sistema de educação à distância. Eu já ouvi, eu tive a oportunidade de ouvir a sua opinião em relação ao EAD, o posicionamento do presidente do COFEM em relação ao ensino à distância, mas eu tenho uma pergunta interessante. Muitas instituições de ensino, de enfermagem, estão adotando a modalidade de ensino à distância como forma de manter as atividades acadêmicas. Qual é o posicionamento oficial do COFEM diante desse cenário, que já não é o cenário de antigamente, é um cenário adverso. Precisamos de novos profissionais de enfermagem, precisamos formar, mas esse momento de... Qual é o posicionamento do Conselho em relação a isso? É a favor, é contra? Olha, o COFEM, o sistema COFEM-CORENS tem uma posição contrária ao ensino à distância, da forma como ele está organizado no Brasil, como uma ferramenta para o ensino de profissionais de enfermagem. Essa posição nossa também é compartilhada por mais 13 conselhos federais da área de saúde. Ou seja, com exceção de um conselho federal, praticamente todos os demais conselhos federais da área de saúde são contrários ao uso da ferramenta do ensino à distância para a formação de profissionais de saúde, até porque o profissional de saúde, o profissional de enfermagem, ele precisa muito do contato com as pessoas e do contato, inclusive, com os docentes de enfermagem para ter uma melhor formação, para desenvolver, inclusive, toda essa característica mais humana que é própria do profissional de enfermagem, que precisa do contato, do toque com os pacientes. Da mesma forma, não é possível ensinar à distância, por exemplo, em campos de estágio, mesmo nos laboratórios de práticas, há necessidade do ensino ser presencial. O maior problema que nós verificamos, Marcelo, e isso nós falamos porque nós fomos em 256 polos de formação de enfermeiros à distância em todos os estados brasileiros e aqui no Distrito Federal, e a situação que nós encontramos nesse polo, nesses polos, nós temos uma situação de muito descaso no processo de formação. Boa parte dos polos estão situados em cidades pequenas, onde não tem equipamentos adequados para estágio curricular desses alunos, são municípios, cidades que muitas vezes só têm a atenção básica, não têm hospitais de média e alta complexidade, muitas vezes quando tem, são hospitais de baixa complexidade, e a grande pergunta que nós fizemos é onde esses alunos estão fazendo estágio. Na verdade, é um processo de ensino que vem sendo fraudado, e o resultado da formação desses alunos pode influir, inclusive, para a sociedade brasileira, você colocando no mercado de trabalho profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, de baixa qualidade de formação, o que é um risco para o sistema de saúde, o que é um risco para as pessoas. Acho que com a formação de recursos humanos, não só na área de saúde, como em qualquer área, nós não podemos brincar. E o que tem feito hoje o próprio Ministério da Saúde e o Ministério da Educação é não cumprir o seu papel constitucional de regularem a formação de recursos humanos na área de saúde. Isso tem ficado muito a cargo do mercado. E o mercado, ele se pauta pelo lucro, nem sempre pela qualidade. Esses são os principais motivos. Nós não vemos a questão do ensino à distância como uma questão dogmática. O que nós... A nossa posição é que para se termos a formação à distância de recursos humanos na área de saúde e na área de enfermagem tem que ter uma regulação mais rígida por parte do Ministério da Educação e por parte do Ministério da Saúde. No mínimo, nós não podemos concordar que 100% do ensino seja à distância. Uma parte do ensino pode, inclusive, ser utilizado essa ferramenta. Uma parte. Mas a maior parte tem que ser através do ensino presencial, principalmente as disciplinas, a formação profissional, a formação técnica, tanto para enfermeiros como para os profissionais de nível médio, não dá para ser feito à distância, muito menos os estágios curriculares. E esses polos que fazem o ensino à distância têm que estar situados também em cidades que ofereçam condições no mínimo para a realização de estágios em todas as áreas onde o enfermeiro atua, já que o enfermeiro e o próprio técnico de enfermagem também, a sua formação é generalista. Então, ele tem, não só que tem a parte teórica, mas também tem que ter a garantia da realização do estágio em todas as áreas onde o profissional de enfermagem atua como generalista, desde as ações de baixa complexidade, desde a atenção primária à saúde até a média e a alta complexidade. E as cidades pequenas e muitas cidades médias, nós sabemos que não dispõem dessas estruturas de saúde, que é um risco, é uma irresponsabilidade a forma como vem sendo feito o ensino à distância no Brasil. Fora que nós temos hoje no país mais de 2,3 milhões de profissionais de enfermagem. Nós não temos escassez de profissionais de enfermagem no Brasil. A quantidade de profissionais que tem no país por mil habitantes é compatível inclusive com os países de primeiro mundo. então se nós temos profissionais de enfermagem no mercado de trabalho suficientes para atender a população. Nós temos hoje mais de 140 mil vagas só para a formação de enfermeiros no ensino presencial. Boa parte dessas vagas inclusive são ociosas. Então, sinceramente, eu não vejo motivo para que nós possamos apoiar o ensino à distância principalmente da forma como ele se organizou no Brasil. Agora, eu entendo que num período como esse de pandemia, essa ferramenta acaba sendo utilizada de forma mais ampla. Inclusive, pelas instituições que fazem o ensino presencial, nós temos verificado a continuidade das atividades acadêmicas através da ferramenta de ensino à distância. Mas o senhor entende que a grade curricular, o currículo dos cursos de enfermagem está de acordo com a realidade ou ele precisa passar por uma avaliação? Olha, as diretrizes curriculares dos cursos de enfermagem, elas continuam atuais. Eu acho que o grande problema nosso não são as diretrizes curriculares, o grande problema é a forma como está ocorrendo o ensino de enfermagem dentro da sala de aula. Não é o problema da legislação, não é o problema das diretrizes. Ensino à distância, no meu entendimento, tem que haver diretrizes curriculares específicas colocando regras mais rígidas em relação ao ensino à distância. Não só para a área de enfermagem, como para as outras áreas do campo da saúde. Pelas suas próprias especificidades, entendo, perfeito. Segundo dados estatísticos publicados pelas redes sociais, pelas mídias, no mundo, mais de 90 mil profissionais de enfermagem foram infectados pelo SARS-CoV-2 e mais de 260 profissionais já morreram. No Brasil, em análise divulgada pelo próprio site do COFEM, no último dia 7 de maio, 98 profissionais de enfermagem perderam com as vidas no Brasil e temos milhares de infectados. São Paulo, Rio, Manaus são os estados com maior índice de prevalência, incidência e mortalidade da doença. Como o COFEM está trabalhando junto aos CORENS, agora como a Autarquia Federal está assessorando as autarquias regionais no combate desse quadro estatístico? Um dos problemas maiores que temos, acho que não é um problema só aqui no Brasil também, é a falta de transparência em relação a adoecimento e óbito de profissionais de saúde, transparência nos dados, diferente do que acontece com a população em geral. Nós vemos que o Ministério da Saúde atualiza diariamente os índices de casos de covid-19 e de óbito por covid-19 na população em geral. No entanto, esses dados não são transparentes quando se trata dos profissionais de saúde. Por esse motivo, nós criamos aqui um observatório no COFEM, ainda no mês de março, esse observatório funcionou de forma experimental por algum tempo e recentemente nós lançamos no nosso site na internet. Essas informações são alimentadas a partir das informações que são encaminhadas pelos conselhos regionais de enfermagem e também pelos responsáveis técnicos de enfermagem dos serviços. E até o dia de ontem, hoje nós não atualizamos, para você ter uma ideia, você falou que no dia sete, noventa e oito profissionais de enfermagem tinham ido hoje é treze de maio e até ontem, dia doze, dezoito horas, já eram cento e oito profissionais de enfermagem que perderam a vida na linha de frente no combate a essa pandemia. É um número muito acima do que nós temos verificado com outros países a partir de trocas de informações com o Conselho Internacional de Enfermagem e com organizações de enfermagem de outros países também. só para você ter uma ideia, mais profissionais de enfermagem já morreram aqui do que nos Estados Unidos, onde já se aproxima de oitenta mil pessoas que perderam a vida nos Estados Unidos em função de covid-dezenove. Então, é um índice alarmante aqui, não só de profissionais de enfermagem, é um grande número de médicos também que já perderam a vida em função do covid-dezenove. até onde nós acompanhamos já eram mais de sessenta e cinco médicos também que já tinham perdido a vida. São as duas profissões que estão mais expostas, porque estão mais na linha de frente do atendimento à população. O que nós temos feito, tanto o COFEM como os conselhos regionais de enfermagem também, é indo à Justiça Federal e também ao Ministério Público e também procurado os gestores, tanto público como privado, notificado esses gestores para que afastem os profissionais dos grupos de risco do atendimento direto à população, colocando esses profissionais em serviço de reta-guerra ou serviços administrativos ou no próprio domicílio na medida do possível. Já tivemos inclusive êxito em várias ações na Justiça Federal em vários estados, inclusive o próprio conceito de êxito em uma ação em relação à União Federal para aqueles hospitais que são administrados diretamente pelo Ministério da Saúde e também os hospitais vinculados às Forças Armadas. Quem está morrendo esses profissionais que estão fazendo casos graves de Covid-19 tanto médicos como com profissionais de enfermagem são profissionais que têm idade mais avançada idade superior a 60 anos na nossa área por exemplo nós registramos 22 óbitos de profissionais de enfermagem com idade superior a 60 anos e os que têm idade inferior a 60 geralmente são portadores de comorbidades em sua grande maioria são esses profissionais que estão fazendo os casos mais graves de Covid-19 o que não foge a regra da população em geral no entanto também registramos já mais de 14 mil casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 entre profissionais de enfermagem e vejam bem que são números muito subnotificados tendo em vista que essas informações são a partir dos conselhos regionais de enfermagem e dos responsáveis técnicos pelo serviço nem todos eles notificam tá certo então é um nível de infecção de contaminação também altíssimo entre profissionais de enfermagem profissionais de saúde que estão se afastando para cumprir a quarentena obrigatória isso tem levado a um desfalque muito grande das equipes de saúde tem levado a sobrecarga ainda maior daqueles profissionais que estão na linha de frente dentro das unidades de saúde nós temos acompanhado também o movimento em todo o país também de contratação de profissionais de enfermagem tanto pelo setor público como privado o próprio Ministério da Saúde também abriu o processo de contratação para profissionais atuarem através da Força Nacional do SUS no estado do Amazon principalmente na cidade de Manaus e recentemente também abriu o edital para a contratação de profissionais de saúde para a atuação nos hospitais federais aí no Rio de Janeiro perfeito já falamos o senhor já citou a escassez mundial de EPIs e qual é o canal de comunicação para o profissional que está na linha de frente para o profissional de enfermagem fazer a a denúncia da instituição no qual ele atua profissionalmente e não dispõe para ele o EPI de qualidade no EPI adequado basta ele acessar o portal do Conselho Federal de Enfermagem na internet lá tem um link um link específico para denúncias relacionadas a EPIs e essas denúncias que são feitas a partir do portal do COFEM nós remetemos aos conselhos regionais de enfermagem para averiguarem através dos setores de fiscalização o próprio Conselho Federal de Enfermagem e muitos conselhos regionais de enfermagem também tem tido iniciativas para aquisição de equipamentos de proteção individual e distribuição à sociedade muitas empresas também no país todo tanto empresas pequenas médias e grandes que tem feito doações tanto em recursos financeiros como em equipamentos também tem se somado a esse esforço de fornecimento de equipamento de proteção individual aos trabalhadores da saúde tem havido uma rede de solidariedade muito grande em todo o país tanto entre as pessoas como as empresas e o setor público também tem feito um esforço muito grande para aquisição de equipamentos de proteção individual tem toda essa limitação do mercado ainda nós aqui no COFEM por exemplo nós pretendíamos adquirir cerca de um milhão e meio de máscaras em 1995 mas por essa escassez do mercado até agora nós conseguimos contratar cerca de 300 mil desses equipamentos que temos à medida que a fábrica está entregando nós temos remetido aos conselhos regionais de enfermagem para distribuição aos profissionais de enfermagem principalmente aqueles que atuam nos serviços de referência e nas unidades de terapia intensiva que tratam pacientes de covid-19 entendi presidente a última pergunta para o senhor é a forma como a profissão ela é entendida ela é valorizada pela sociedade depende muito de um contexto histórico a enfermagem moderna tem pouco mais de 200 anos em 2020 a organização mundial de saúde através da campanha no arsenal elegeu o ano como o ano internacional da enfermagem pelo vice-entenário de Flores e o seguinte é uma oportunidade da enfermagem mudar porque obteve visibilidade a nível mundial pela sua importância na assistência à saúde do paciente em todos os segmentos em todas as fases da vida do ser humano é o ano internacional da enfermagem estamos na semana da enfermagem e diante de todo esse contexto como o senhor como presidente da autarquia máxima que nos representa a nível Brasil entende a oportunidade para fazermos a diferença para atuarmos em outros campos a não ser executivo podemos estar presente no legislativo em outros segmentos da sociedade para fazer com que a profissão tenha a importância necessária que projetos de lei como a das 30 horas semanais que está há 20 anos tramitando no congresso o piso salarial nacional horário de descanso local de descanso que é um absurdo ficar brigando por isso como o senhor entende que esse contexto todo que embora não seja o planejado não seja o melhor é importante para nós profissionais da enfermagem ocuparmos o lugar de destaque na sociedade quando a organização mundial de saúde definiu ainda no ano de 2019 este ano como sendo o ano internacional da enfermagem um pouco antes disso lançou a campanha no sinal também em parceria com o conselho internacional de enfermagem aliás aqui no Brasil é o cofente que coordena a campanha no sinal é uma campanha que pretende dar mais visibilidade mais importância ao trabalho dos profissionais de enfermagem em todo o mundo não só no Brasil como uma das estratégias inclusive propostas pela organização mundial de saúde para melhorar os índices de cobertura e acesso universal de saúde em todo o mundo então essa campanha ela visa inclusive incentivar os governos dos países a valorizarem o profissional de enfermagem nós só não sabíamos Marcelo é que nesse ano internacional da enfermagem onde se comemora aí o bicentenário do nascimento de Florence na Tinguê que aliás ontem no dia 12 de maio dia do enfermeiro e da enfermeira comemorou-se o bicentenário do nascimento de Florence na Tinguê a enfermagem brasileira e mundial não esperava que ia ter nas suas mãos o maior desafio das últimas décadas é que enfrentar uma guerra com um inimigo totalmente contagioso que tem colocado os países mais desenvolvidos do mundo de joelho essa é a realidade que tem acontecido em todo o mundo e ao mesmo tempo a enfermagem que durante décadas também desenvolvia um papel essencial para o sistema de saúde de fundamental importância mas acabava passando de forma que invisível perante a sociedade brasileira e perante todos os países inclusive pouco se falava em enfermagem geralmente quando se pensava em saúde pensava apenas no profissional médico hoje a enfermagem no Brasil e no mundo tem uma importância muito grande as pessoas têm verificado têm tido a consciência da importância que a enfermagem está tendo no combate a essa pandemia no atendimento direto a população ficou muito evidente para a sociedade brasileira por exemplo o papel dos profissionais de enfermagem as pessoas têm aplaudido os profissionais de enfermagem nas sacadas dos apartamentos a própria mídia grande mídia brasileira hoje não há matéria que fale da pandemia que não destaque o papel e a importância dos profissionais de enfermagem ontem no dia 12 de maio praticamente todo o noticiário nacional destacou a importância do trabalho dos profissionais de enfermagem o papel que esses profissionais vêm desempenhando no sistema de saúde brasileiro isso é motivo de muito orgulho para todos nós agora todo esse processo de reconhecimento Marcelo ele precisa ser traduzido pela aprovação das pautas históricas nossas que estão aqui dentro do congresso nacional principalmente a regulamentação da jornada de trabalho que tramita aqui no congresso nacional há 20 anos em 30 horas semanais e o projeto do piso salarial mínimo nacional para os profissionais de enfermagem que também está aqui no congresso nacional desde o ano de 2009 também projetos específicos agora para o período da pandemia como essa questão dos profissionais que perderam a vida todos esses profissionais têm as suas famílias não são apenas números são profissionais de enfermagem são colegas nossos de trabalho que perderam a vida em prol da saúde do povo brasileiro é muito justo que o governo brasileiro que o parlamento brasileiro reconheça reconheça o papel que esses profissionais desempenharam a importância desses profissionais para o país nós defendemos aqui também a aprovação de um projeto de lei que pague uma pensão vitalícia para os familiares desses profissionais de saúde e também dos profissionais de enfermagem que já foram a óbito durante esse período da pandemia de covid-19 da mesma forma a questão da insalubridade em seu grau máximo para todos aqueles profissionais que estão na linha de frente em auxílio à população hoje então esse reconhecimento ele precisa ser traduzido em mais dignidade para o trabalho dos profissionais de enfermagem brasileira se o nível de desgaste físico e emocional já era muito grande antes dessa pandemia como foi verificado através da pesquisa do perfil da enfermagem que fizemos no ano de 2014 em uma cooperação com o FEM e a Fio Cruz já apontavam um nível de desgaste físico e emocional muito grande dos profissionais em todo o Brasil um nível de adoecimento mental de depressão muitos casos de suicídio também essa questão se agrava agora no período de pandemia que é um período de sofrimento humano coletivo e nós profissionais enfermários sofremos muito na pele essa questão de toda essa tristeza com que nós estamos acompanhando a partida de tantos entes queridos nossos de tantos cidadãos e cidadãs brasileiros e tantos profissionais de enfermagem e profissionais de saúde então a enfermagem tem feito a sua parte tem superado os seus medos tem trabalhado para atender a população com todas as limitações que tem da melhor forma possível com toda a falta de infraestrutura dentro das unidades de saúde a enfermagem está de parabéns tem trabalhado cotidianamente em prol da saúde da população brasileira então nós precisamos também do reconhecimento da sociedade brasileira aos profissionais de enfermagem nós não somos máquinas nós somos seres humanos não somos robôs portanto esses profissionais precisam de melhores condições de vida de melhores condições de trabalho de melhores condições de salários para terem mais dignidade no exercício profissional e para ter uma vida mais digna juntamente com seus familiares eu acho que esse deve ser a luta de todos nós para esse período de pandemia e para o período de pós pandemia também eu digo Marcelo que a enfermagem não será mais a mesma nesse período pós pandemia fora os campos de trabalho novos as atividades novas estão surgindo a cada dia que já vinha surgindo mesmo anteriormente a pandemia de novos campos de atuação para os profissionais de enfermagem brasileira em consonância com o movimento que vem acontecendo em todo o mundo também a questão das práticas avançadas de enfermagem e outras práticas que vem sendo desenvolvidas por profissionais de enfermagem na maioria dos países do mundo perfeito presidente mensagem importantíssima eu adiciono também um comentário eu acho que seria muito interessante que a partir de agora a enfermagem se politizasse um pouco mais se instrumentalizasse um pouco mais de conhecimento político e se fosse mais proativa dentro do legislativo municipal estadual e federal porque é assim que nós vamos ter nossas pautas deliberadas nossas pautas discutidas e nossas pautas atendidas a enfermagem sendo valorizada a assistência à saúde a população em geral vai ser de melhor qualidade o ensino e pesquisa será melhorado qualificado e no final todo mundo ganha falta só mesmo proatividade boa vontade do legislativo em discutir as nossas questões entender que é importante e também da categoria em colaborar com os conselhos com as entidades de classe com o sindicato com a BEM com o FEM com os COREN para fortalecer a nossa luta junto às demandas que são sociais econômicas e políticas no Brasil eu queria também para finalizar que o senhor deixasse uma mensagem para os estudantes para as pessoas que a população em geral que estão aplaudindo nas sacadas das janelas mas precisamos muito mais de seu aplauso de movimentação de posicionamento e é isso aí o senhor feche esse vídeo com uma mensagem aos nossos estudantes a entender e mostrar também para o pessoal como eles podem fortalecer o trabalho do COFEM e do COREN em suas regiões em seus estados Marcelo nós somos uma profissão de mais de 2,3 milhões de profissionais de enfermagem uma das maiores profissões organizadas no Brasil aqui no Congresso Nacional nós temos 513 deputados federais e no Senado 81 senadores nós não temos nenhum profissional de enfermagem que seja senador da república aliás na história do Senado Federal nunca houve um senador que seja profissional de enfermagem e veja bem que a nossa profissão está organizada no Brasil desde meados do século 20 a enfermagem se organiza como profissão no país no Senado Federal na Câmara dos Deputados na atual legislatura nós temos uma enfermeira que é deputada federal que é a enfermeira Carmen Zanotto uma entre 513 deputados federais só para você ter uma ideia que a categoria médica por exemplo tem cerca de 83 parlamentares entre deputados federais e senadores só para fazermos um paralelo aqui de duas profissões da área de saúde isso explica muito Marcelo porque é tão difícil nós aprovarmos um projeto de lei aqui no Congresso Nacional para beneficiar a enfermagem brasileira isso explica porque a regulamentação da jornada de trabalho por exemplo tramita aqui há 20 anos há 11 anos a guarda para ser votada na Câmara dos Deputados no plenário da Câmara dos Deputados após ser aprovado no Senado ou seja a enfermagem não tem representação parlamentar no Congresso Nacional a enfermagem não tem representação parlamentar na maioria das Assembleias Estaduais e na maioria das Câmaras de Vereadores não é o COFEM não é o COREM que aprova leis quem aprova leis que pode melhorar a vida e o trabalho dos profissionais de enfermagem são as casas legislativas historicamente há política e é que os seres humanos se dizerem há políticos porque para viver em sociedade nós fazemos política desde a política de boa vizinhança com os nossos vizinhos uma política familiar com os nossos familiares até a política partidária a política sindical a política organizativa o ser humano é um ser político por natureza já os profissionais de enfermagem durante muito tempo as próprias instituições formadoras faziam questão de ensinar os alunos que enfermagem política eram coisas que não combinavam muitas vezes nós acabamos fazendo o papel de bombeiro porque boa parte ficamos apagando incêndio boa parte dos problemas de saúde da população brasileira por exemplo depende da implantação de políticas de saúde e políticas econômicas se nós tivéssemos por exemplo um salário mínimo que depende das políticas econômicas que desse uma condição muito melhor de vida da população brasileira você eliminaria muitos dos problemas de saúde que afetam a população que são ligados a falta de infraestrutura das cidades de saneamento básico de água tratada de moradias decentes para as pessoas morarem tudo isso interfere na saúde da população e depende da política a campanha nacional inclusive Marcelo ela defende muito isso que os profissionais de enfermagem precisam ocupar espaços de poder precisam ocupar espaços de lideranças porque são nesses espaços que se constroem as políticas públicas inclusive para a área de saúde eu acho que a enfermagem não pode mais estar fora desses espaços de poder não pode mais estar fora dos espaços de construção de políticas públicas isso é fundamental para avançarmos também nesse processo de valorização da profissão de importância da profissão e dos profissionais de reconhecimento da sociedade os profissionais precisam ter uma postura mais crítica mais reflexiva e não pode se amesterem de participarem da política do nosso país eu não estou aqui me referindo apenas a questão de política partidária ou política eleitoral das políticas públicas de forma geral desde a participação nos conselhos municipais distritais estaduais de saúde que são espaços de construção de políticas de saúde a participação da organização nos sindicatos de enfermagem é fundamental você participar do sindicato para avançar em melhores salários em melhores condições de trabalho são os sindicatos que tem o poder por exemplo de fazer as convenções coletivas de trabalho os acordos coletivos de trabalho os conselhos são proibidos por lei inclusive de atuarem nessa matéria trabalhista isso é uma atuação do sindicato mas para ter um sindicato forte não basta ter apenas a direção do sindicato tem que ter lá na base o profissional que participa das reuniões que reivindica que propõe que tem uma postura mais crítica mais participativa e mais reflexiva os profissionais precisam participar desse espaço os próprios conselhos regionais de enfermagem também são espaços democráticos onde os profissionais podem participar podem sugerir a implementação de políticas ideias novas a serem implantadas aqui no COFEM por exemplo diversas resoluções nossas tem surgido a partir de proposituras e de iniciativas de profissionais de enfermagem organizados ou mesmo de setores de profissionais de enfermagem tem proposto muitas ideias boas aqui que tem se tornado em resoluções do conselho federal de enfermagem então esta participação dos profissionais de enfermagem política que é uma participação política em todos esses espaços é fundamental para avançarmos na valorização da profissão e dos profissionais de enfermagem e os estudantes de enfermagem que por natureza são pessoas muito mais ativas eu admiro muito os estudantes Marcelo porque quando eu fui estudante eu digo o seguinte que eu me politizei dentro do movimento estudantil a minha formação cidadã ela não foi dentro de sala de aula na sala de aula nós acabamos ainda hoje tendo uma formação mais técnica que deveria ser técnica e cidadã para você formar não apenas técnicos não apenas enfermeiros não apenas técnicos e auxiliares de enfermagem mas formarmos profissionais tecnicamente competentes politicamente competentes formarmos cidadãos acho que ainda peca muito a formação no nosso país nesse sentido se preocupa muito em formar apenas um profissional para o mercado de trabalho tem que ter um outro lado um outro aspecto na formação a minha formação política que é cidadão eu fui dentro do movimento estudantil eu me formei na Universidade Federal de Rondônia e o mais interessante é que o meu eu fui da primeira turma do curso de enfermagem quando foi criado o curso de enfermagem na universidade para termos aula não tínhamos professores não tínhamos coordenadores de curso e não tínhamos sala de aula nós viemos a ter sala de aula professores e coordenadores de curso que depois de duas semanas indo para assistir aula sem ter aula nós organizamos os estudantes era uma turma de 30 alunos ocupamos o gabinete do reitor da universidade chamamos a imprensa e só saímos do gabinete do reitor com a garantia de termos o mínimo que um aluno tem que ter que é sala de aula para estudar e professor em sala de aula e nós tomamos tanto gosto por isso pouco tempo depois fundamos o centro acadêmico de enfermagem lá da universidade federal de rondônia esse centro acadêmico ele fez um trabalho magnífico lá que teve repercussão em toda a universidade aliás nós criamos um jornalzinho na época chamado a lâmpada da verdade esse jornal ele circulava em toda a universidade todos os campis e fizeram assim um sucesso muito grande e um ano depois nós disputamos a eleição do diretório central dos estudantes foi as primeiras vezes que um estudante de enfermagem dirigiu um DCE de uma universidade federal eu tive essa oportunidade de dirigir o diretório central dos estudantes da universidade federal de rondônia ainda no início da década de 1990 e foi através dessa minha atuação no movimento estudantil eu tive a oportunidade de poder ter uma formação melhor nessa área da cidadania de ter uma visão política melhor então os estudantes eles precisam também ter esse outro aspecto não é apenas a questão de ir pra sala de aula todo dia isso é fundamental termos uma formação técnica de excelência é uma exigência do mercado de trabalho atual inclusive profissional que tem uma formação ruim é muito difícil arrumar emprego hoje mas também tem que ter esse outro aspecto onde você desenvolver essa visão mais crítica da sociedade mais reflexiva e mais participativa e os estudantes eles são de fato o futuro da nossa profissão eles precisam começarem a construir esse futuro o novo futuro a nova enfermagem desde a sua formação seja no ensino superior seja no ensino técnico então mando aí um grande abraço a todos os enfermeiros enfermeiras técnicos auxiliares de enfermagem e aos estudantes de enfermagem do Rio de Janeiro e de todo o Brasil quero também parabenizar e a todos pela passagem do dia da enfermagem no dia 12 de maio dia 20 de maio comemora-se o dia do auxiliar e técnico de enfermagem 12 de maio dia do enfermeiro e da enfermeira nessa semana de 12 a 20 de maio que é a semana da enfermagem com todos os problemas que nós estamos enfrentando com tanta tristeza que estamos enfrentando nós precisamos de fato também até para honrarmos a memória desses profissionais que estão tombando que já tombaram nós precisamos também reverenciar a nossa profissão de enfermagem como uma profissão das mais importantes para a saúde do nosso povo para o sistema de saúde brasileiro e para o nosso país então desejo aí um grande abraço mando um grande abraço aqui de todos os amigos do Conselho Federal de Enfermagem a todos os amigos da enfermagem brasileira Obrigado mais uma vez parabéns pelo trabalho estamos aqui acompanhando de longe e nos colocamos abertos a qualquer tipo de apoio que possamos oferecer as ações assistenciais as ações políticas didáticas do Conselho Federal de Enfermagem do sistema COFEM-4M e é isso aí presidente muito obrigado pela participação acredito que esclareceu dúvidas de muitas pessoas é um canal não oficial para comunicação é aberto faz parte da enfermagem é do senhor é de todo o Conselho é de toda a enfermagem do nosso canal aqui no YouTube muito obrigado mesmo agradeço um abraço para você tchau até a próxima tchau